E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash, e hoje eu vou estar trazendo para o canal uma gameplay de Destiny 2. Pra quem não sabe, Destiny 2 é um jogo de FPS, um jogo de tiro em primeira pessoa, meio que futurista, meio não, totalmente futurista, né? Vocês vão estar vendo aí na gameplay. Então eu vou começar uma gameplay nova, né? Mas vocês podem ver que eu já tenho uma caçadora nível 11, mas eu apenas comecei o jogo, eu baixei ele apenas para testar, já configurei aqui de um jeito que eu acho que ficou bom, né? E a gente vai estar criando um novo personagem. Mas de antemão, eu já peço que se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like aí, e depois que você assistir o vídeo, deixa um comentário pra mim, pra eu poder ter o seu feedback, beleza? Sobre a gameplay, sobre os jogos. Já ouviu falar de Destiny? Já jogou Destiny? Então, sem mais delongas, vamos para a gameplay. Então, vocês podem ver que aqui eu já tenho um personagem, eu vou criar um guardião novo, né? E aqui a gente tem três raças no Destiny. Eu vou estar lendo pra vocês, vai. Titã, disciplinados e orgulhosos. Titãs são capazes de ataques agressivos e defesas robustas. E aqui temos o caçador, né? Que são ágeis e audaciosos. Caçadores são ligeiros para se movimentar e ainda mais para sacar suas armas. Temos também o arcano, né? Os arcanos usam os mistérios do universo como armas para se sustentarem e devastarem os seus adversários. Então, eu vou continuar com uma caçadora, porque é a classe que eu mais me identifiquei, né? Então, vamos estar criando a caçadora. Então, aqui a gente pode criar a raça e o sexo. Eu vou, como sempre, eu gosto de jogar com personagens femininos. Desperto, feminino. O desperto é tipo... são três raças, né? São humano, desperto e exo. O exo são robôs. Desperto é tipo um humanoide, né? Como se fosse um humano, só que um pouco mais... um pouco diferente. Temos os humanos. Então, eu vou criar uma desperta, né? E bora lá. E aqui temos os rostos. Eu não vou me prolongar muito, galera, aqui, porque tem muita customização para fazer, ok? Vamos escolher... Eu acho que esse rosto aqui. O tom de pele a gente pode escolher. Eu vou escolher um tom de pele meio que... Não sei. Tá. Esse meio azul. O cor dos lábios. Vamos colocar uns lábios roxos. Tem mais o que aqui no rosto? Cor dos olhos. Vamos pôr os olhos verdes. Muito bonito. Cabelo. Temos vários tipos de cabelo aqui, né? Bom, vou manter esse cabelo, porque eu quero que apareça bastante o rosto dela, né? E a gente pode escolher também a cor do cabelo. Vamos colocar um cabelo bem legal. Bom, agora vamos para a marca, né? A marca é tipo como se fosse uma tatuagem. E eu acabei mudando também a cor do batom dela para combinar com o cabelo. Então temos várias marcas aqui que podemos colocar no rosto dela. Acho que essa daqui está bom. Só dois risquinhos, né? E dá para escolher a cor da marca também. Ela está roxa, azul, não sei. Vamos colocar... Preto. Vamos deixar preto mesmo. E concluir. Então começamos com uma caçadora aqui. Pode ver nível 100, porque vamos ter a introdução do jogo e ele vai nos ensinar como jogar. Então, bora lá. E cora, se isso for uma pegadinha sua... Bom, não queria admitir isso, mas eu ficaria impressionado. Impressionar você, Cade, seria a tarefa mais fácil de hoje. Vamos levar a sério, pessoal. Zavala, essa é a minha cara de sério. Não dá para ver? E cora, o que tem para mim? Alguém ou alguma coisa sabotou os sistemas de defesa antiaérea. E as comunicações estão enfraquecidas há algumas horas. Os sensores, além da muralha, estão fora do ar. Talvez seja só a tempestade. Talvez. O que os satélites estão mostrando? Nada. Isso é bom, não é? Não. Tipo, eles não estão lá. Não tem nenhum satélite. Isso não é bom. Preparar para a batalha! Todos comigo! Agora! Nossa! Aguenta firme! E aí, para a batalha! E aí, para a batalha! É, a parada tá louca, meu brother. 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 Tudo destruído, né? Bora lá, bora lá. Eu espero que o som esteja legal, eu só vou saber depois, né? Espero que esteja bom. Boa, opa. Isso não faz sentido. Os cabais conquistam sistemas explodindo planetas. O que quer que eles queiram deve estar aqui, na última cidade. Eita, tava atirando no meu amigo, não? Pegar um cover. Aqui é o comandante Zavala. Civis, apresentem-se nos pontos de evacuação. Guardiões, reúnam-se na praça. Nossa cidade não irá cair. Boa. Ô, louco. Zavala tá bancando o herói na praça. Eu? Eu tenho encontro com quem estiver atrás disso. Vai ser um encontro rápido. Ok. Novo objetivo. Encontre Zavala. Aqui o pessoal tá... Tá segurando aqui, né? Aqui, caçadora. Meu arsenal está aberto para você. Siga o caminho daqui. Vai levar você através do hangar até a praça. Eu tomo conta dessas pessoas. Se os cabais querem guerra, dê a eles. Ok. Novo objetivo. Prepare-se para a luta. Eu tenho que pegar uma arma? Acho que é, né? A gente devia pegar uma arma aí, Ernesto. Pegamos já. Só posso escolher uma? Eu vou deixar bem perto da minha boca o fone, porque eu não sei como que vai estar o áudio. Bom, pegamos um rifle automático aqui, né? Não sei se ele é bom ou não. Espero que seja, né? É automático? É automático. Mano, os gráficos estão muito bonitos, velho. Eu tenho que fazer o quê? Pular? Opa, pulo duplo. E aí? Ah, aqui em cima. Aqui tem alguma coisa? Eu tenho mania de ficar procurando itens. Mania de quem joga RPG, né? Eu tenho que ficar indo pelos cantos procurando itens escondidos. Pra cá? Opa, abriu, abriu. Olha o tamanho daquela coisa. Deve ser a nave de comando deles. Pra atirar nela? Mil! Aí ferrou, hein? Ah, era? Isso é louco, mano. Esse rifle aqui não tá muito bom não, hein? O maluco tá tacando míssel em mim, mano? Ah, é o... Nossa, tomei agora. Deixa eu pegar um cover, né, mano? Toma. Eles não tão só atacando a cidade. Olha o viajante. Vambora. Espero que a webcam não fique tampando nada de importante. Mas eu acho que não. Eu tô atrás só do... Do... Da granada aqui. Da minha arma. Não tem... Nada demais. Opa. Donde... Pra... Onde vou aí? Pra cá, pra cá. Ah, tem um mapa ali, ó. Pra cá. Ok, meu fantasma fica marcando esses cabais como Legião Vermelha. E, Cora, o que você sabe? Soldados de elite. Impiedosos. Rumores dizem que nunca foram derrotados. Até hoje. Hoje, eles encaram os guardiões. Mas a vala. Eles estão atacando o viajante. O viajante pode esperar. Nós protegemos nosso povo a todo custo. Eu sou o viajante. Eu acho. Uou. Olha isso. Meu. Bora, bora, bora. Ah. E o jogo é online. Aquele... Aquele que tá número um ali, ó. Eu acho que é um... É um... É um player também. Na verdade, tem dois players aqui. Minho. Ó, isso aqui é um player, ó. Essa legião vermelha. Aquele outro ali também. Eu tô gritando, mas eu não sei como é que tá o áudio. Eu vou abaixar um pouco. Qualquer coisa na segunda gameplay, eu verifico. Lá vem. Recuia. Pra ver se tá alto ou não. Fica aqui, né, mano? Nossa. Tomei muito dano, velho. Sai, sai. Meu. Nossa, eu caí, mano. Como assim? Alguém me ajuda? Ué? Aí, o mano tá vindo me ajudar, ó. Vai, me salva aí, viado. Boa. Moleque. Eu não vi eu tomando dano, mano. Continua indo. Temos que ir em frente. Vamos, então. Nossa, eu tenho que ficar ligeiro, velho. Filha da mãe. Bom, tá mandando a gente vazar, então vambora. Nossa, ainda bem que o mano me salvou ali, né, velho? Porque eu morri logo. Uá. Uá. O robô limpando aqui, tipo, de boa. E aí, vamos pra onde? Não, obrigado. Opa. O louco, já chegou como? Não, mas se foi. Legião vermelha. Vocês não vão tomar mais nada a nós. E não vão encontrar a minha piedade. Uou. Eita. Ela vai encontrar o porta-voz. Precisamos avançar até aquela nave de comando. Agora vai até a torre norte. Estou enviando a Amanda Holiday pra pegar vocês. Caraca. A mina já chegou como? Pulando em cima da nave. O maluco tá atacando. Lança chamas, mano. Olha isso. A Holiday está a caminho. Temos que ir com aquela nave. Esse maluco aí já é mais fortão, ó. Toma. Vou pegar um cover aqui. Ó a vida desse maluco. Esse é o quê? Centurião, mano. Esse aqui é mais forte, ó. Ah, filha da mãe. Caraca. Esse aqui tancou, hein. Alguém me disse que precisava de uma carona. Por favor. Lembrando, galera. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Deixe o seu like. Se você puder compartilhar o vídeo, eu agradeço. Isso ajuda muito no engajamento do canal. E bora lá, né? Zavala. Já estou aqui com a sua escolha especial preferida. Vou ir até a nave de comando. Agora. Segura firme aí atrás. Tudo bem. Vamos lá, grandalhão. Faz alguma coisa. Chegamos, colega. Hora de descer a linha neles. Ô louca. Aí sim, hein. Avisa quando os escudos estiverem desligados e a gente acerta essa nave com tudo. Tá bom. Acho que é pra cá. Ah, aqui que tá lançando os bichos lá, ó. Meu. Entendi. Aquele holograma pode ajudar. Deixa eu dar uma olhada. Olha aí. Já olhou? Ok. O gerador do escudo deve estar nos fundos da nave. Entendi. Pra cá. Tentar acertar o máximo de headshot. Porque a vida dele sai rápido, ó. Ó, tem um foda um lá, hein. Já vou dar o meu ataque especial. Toma. Toma. Ok. Aqui não é match bala, mano. Ô, louco. Ó, pegou o cover. Tá vendo? Ah, maluco. Ó, os caras tem uns lasers. Mostra só o tamanho dos canhão ali, ó. Tá tirando. Caraca, os gráficos é muito louco, né, mano? Olha isso. Ó, vai atirar em mim, hein. Cover, cover, cover. Meu. Tô sem máximo, mano. Máximo, eu nem sei como é o nome disso. Acho que é um poder especial, né. Nossa. Esse aqui é tipo um chefão, um mini boss, sei lá. Fugiu, hein. Corre, corre, corre. Ó, os caras estão rushando, mano. Sai de mim, capeta. Então vem. Toma. Que é uma só. Toma. Esse poder é da hora, mano. Que é uma só. Toma. Ai, caramba. Bora lá. Frente onde, moço? O que? É, no mapa tá dizendo que é aqui. Nossa. Olha, olha as ideias. Como assim, mano? A porta abre e tem um bicho. Vou devagar. Uma granada aí, ó. Tá, pega. Então vem. Aqui é uma só, mano. Turbina? Isso é a turbina? Tá, mandando vir pra cá, vir pra cá. Granada não tem? Então tá. Eu acho que se esse negócio de energia pegar na gente, a gente morre. Tenho quase certeza disso. Uma granada lá. Níveis de calor aumentando. Tá funcionando. E aí? A porta ali abriu. A porta ali abriu. Como é que a gente sai dessa? Vocês não saem. Bem-vindos ao mundo sem luz. Guardiã, tem algo errado. Nossa. Não olhe pra mim, criatura. Você é fraca. Indisciplinada. Engolindo-se atrás de muralhas. Você não é corajosa. Você apenas esqueceu. O que é temer a morte. Permita-me relembrá-la. Nossa. O bichinho, mano. O bichinho não roubou, sei lá. Vocês nunca mereceram o poder que lhes foi dado. Eu sou o Gal. E a sua luz... é minha. Bom, ali já vemos o nosso... Talvez aí o principal vilão do jogo, né? Gaal. E agora, morremos? Vamos. 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 A última cidade, dois dias após o ataque. Então é isso aí galera, estamos vivos, não estamos muito bem, mas estamos aqui vivos né, e eu vou esperar o feedback de vocês para ver se a gente continua ou não a série de Destiny, ok? Eu quero fazer o modo campanha do jogo, então deixa aí nos comentários se você quer que eu continue ou não essa série aqui no canal, e eu vou ficando por aqui, ok? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like e tamo no D junto. Valeu, fui até o próximo vídeo.